Deus é tão generoso que Ele te dá a liberdade de plantar o que tu quiser. Mas Ele também é tão justo que tu vai colher exatamente o que tu plantou. Plante somente coisas boas e ensine ao teu próximo a plantar também. Eu desejo de coração uma semana abençoada e repleta de coisas boas a todas as pessoas.